Os goianos foram pegos de surpresa hoje de manhã. A temperatura caiu em todo o estado. Em Anápolis, o termômetro marcou 15 graus e com a ventania, a sensação térmica chegava a 12. Temperatura bem mais baixa do que a das últimas semanas, quando logo cedo, já era possível sentir os 23 graus. É o outono, anunciando que o verão se foi e que o inverno está logo ali. E ele tem umas variações, às vezes ele pode avançar um pouco mais, a umidade, como agora, pode chegar até junho, mais ou menos. Muita gente não gosta do frio. De jeito nenhum, não gosto de frio. Outros acham tudo de bom, ou simplesmente não se importam. Para o seu libertino, frio mesmo era antigamente. Esse friozinho de hoje é natural, né? Esse é o libertino. Mas dessa vez, parece que o frio vem para valer, viu? Esse ano deve fazer ainda mais frio do que o ano passado, quando em Anápolis foram registrados 9 graus. Isso porque, de acordo com a meteorologia, Goiás deve ser atingido por massas frias mais densas e mais frequentes do que o outono e o inverno de 2017. Por isso, é bom dar uma olhada no guarda-roupas e atualizar os agasalhos. As chuvas devem diminuir bastante a partir do dia 26 e o ar seco segura menos calor. A previsão vale também para Goiânia, que deve experimentar mínimas de 18 graus. Hoje, a capital também amanheceu com céu cinza e um friozinho agradável. Tempo bom para colocar em prática a receita mais quentinha que você tiver. Café, chá, caldo, muito caldo. Eu tomo um chá bem quente.